Como vai esse dever de casa? Qual é o oceano que banha o nosso país, hein? É o oceano Atlântico. Muito bem. Ai, esse dever tá tão difícil. Tá errando muito, é? Aham. Mas errando a gente aprende, sabia? Dá uma parada um instante no dever, eu quero falar uma coisa com você. Vem cá. Você lembra quando nós estávamos estudando juntas outro dia e eu disse que talvez acontecesse uma coisa muito boa? Aham, e você acabou se distraindo nela. Eu rezei, sabe? É. Mesmo sem saber o que era. Essa sua reza deve ter sido maravilhosa, porque essa coisa boa vai acontecer. É mesmo? Uhum. E eu posso saber o que que é? Pode, daqui a pouquinho, quando este telefone tocar. Vai demorar muito? Não, é logo, logo mesmo. Mas a gente não precisa nem ficar vigiando, é só esperar um pouco. Ele toca, a gente ouve, eu atendo, falo primeiro e pronto. Ah, mas eu prefiro ficar vigiando. Ah, é o Gennaro que vai vir me buscar pra passear. Ah, não vou dizer, não vou dizer, é uma surpresa. Espera um pouquinho. Ó. Tô, 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 tô. Aham, eu atendo, espera. Alô? Dona Isis? Sou eu, sim. A menina tá aí perto da senhora? Ela está aqui do meu lado. Eu vou passar o telefone pra dona Rosária. Muito obrigada, eu vou passar pra ela. É pra você. Alô? Filha, querida. Mãe? Mãe? É minha mãe, é minha mãe. Minha mãe. Onde é que você tá? Mamãe tá bem perto de você, filhinha. Tá? Eu só não posso dizer onde. Mas e você, filha? Como você tá? Você tá bem? Tô, e você? Tô bem, filha. Tá tudo bem. Melhor agora, falando com você. Eu tô com muita saudade, mãe. Eu também, Madalena. Muita saudade de você, filha. Quando é que a gente vai ficar juntas de novo? Não vai demorar, filha. Se Deus quiser, não vai demorar. Mas e você? Conta pra mamãe o que você tem feito. Eu tô morando numa casa muito grande, muito legal. Tá parecendo um palácio, tem piscina e tudo. É, o Miguel brinca comigo de vez em quando, quando ele pode. É. Mãe, eu ganhei tanta roupa que você não vai nem imaginar. Aham. Teve um casamento aqui com o Monsquitudo. Também tem a dona Isis. Que ela é como uma rainha mala do livro da escola. Só que ela é muito boa. Que bom, filha. Que bom. Mamãe, eu tô estudando na escola dos ricos. E? Uhum. Sorvete que você tem com o meu sorvete. Mamãe, isso é bem exagerado. Falem. Seis sorvete que você tem com o meu sorvete. Que a polícia jurídica. Prapor dos ricos. Seis sorvete que você tem com o meu sorvete. Aliás, isso é bem exagerado. Vamos lá. TeIS da espetい. Legenda Adriana Zanotto